Mas é importante a gente lembrar que o exagero, né, durante a ceia de Natal, ele nunca acontece só porque a comida tá gostosa não, viu, Ju? Ele geralmente acontece porque a gente tem um comer distraído, né? A gente come sem observar aquilo que a gente tá comendo, por ser um momento de confraternização, um momento que a gente tá ali conversando, então a gente não está observando o que a gente tá comendo. Um outro motivo também, Ju, é aquele pensamento de escassez, né? Poxa, o Natal é só uma vez no ano, esse tipo de comida é só uma vez no ano, eu preciso aproveitar. Então eu vou comer, eu vou comer sem pensar no amanhã, né? E o terceiro grande motivo, Ju, o terceiro grande motivo, que é o maior de todos, é o pensamento de dieta, né, a mentalidade de dieta. Ah, já chegou no final do ano mesmo, eu não fiz nada, eu não mudei, mudei, eu vou chutar o balde e no ano que vem eu começo uma nova dieta. No ano que vem tudo vai ser diferente, então eu preciso aproveitar. São as despedidas, né? Aproveitar que a Nutri tá aqui comigo, já que a gente tá entrando nesse assunto de ceia, né? E você aí de casa, conta aqui pra mim no nosso WhatsApp, você gosta ou não gosta da uva passa nas coisas? 982-22-0016 é a maior polêmica do Natal, não é nem se vai engordar, é se colocou uva passa, porque coloca no arroz, tem gente que coloca no tropeiro, coloca no salpicão, na salada. E você aí de casa, gosta ou não gosta da uva passa nas coisas de Natal? Quero saber. Me conta aqui uma coisa, Nutri, a uva passa, é lógico que a gente sabe que ela vai pra dar aquele saborzinho agridoce, mas é nutritivo? É nutritivo e engorda? Olha, Ju, eu costumo falar que nenhum alimento engorda, nenhum alimento emagrece, né? E com a uva passa não é diferente. Ela é nutritiva, sim, é uma fruta desidratada, né? Dá um sabor adocicado em preparações salgadas, né? Por isso que as pessoas gostam muito de usar, mas não tem essa de, ah, a uva passa engorda, o doce engorda, não tem nada disso. Depende muito da quantidade que você come. Tá, senhora. Doutora, deixa eu contar um segredo pra senhora, nossa Nutri. Sabe, ontem à noite eu perdi um tempinho lá na cozinha fazendo, sabe o quê? Amassando uma pimenta bode verdinha, pimenta do reino, limão, aqueles negócios todos. Temperei uma leitoa desse tamanho, ó. E tem uma coisa, viu? Fui comprar peru, não tinha menor, comprei o grandão mesmo. Aí, o que mais? Pernil, aí tem um franguinho, aí tem aquele monte de comida. Nessa época do ano, o que a gente pode comer com menos culpa? Porque a pessoa acaba comendo culpado, sentindo culpa, né? Aí, que coisa boa, que bonita essa carne no vídeo. E aí? Ô, Ju, quando você come com equilíbrio, você não precisa sentir culpa, né? Você não é proibido de comer nada. Então, não tem essa de sentir culpa no Natal, não, tá? O que vocês podem fazer é observar o que você está comendo. É comer com mais atenção, né? Dar preferência também pra aquela confraternização, pra conversa, se desligar de redes sociais, curtir o momento, aproveitar aquele momento sem ser só utilizando a comida. Mas pode comer tudo, não precisa sentir culpada, não, viu? Quero ver quem é que tem autocontrole, chega perto daquela pururuca da leitoa, aquela que você sabe que está crocante, que está até estralando assim, faz posição de yoga, né? Agora, doutora, é o seguinte, a gente mistura carne de porco, arroz, aí tem tutu, aí tem gente que faz macarronada, faz bolinha de carne, que é um negócio tudo, tudo uma delícia. Aí mistura com vinhozinho, uma cervejinha, como é que fica o organismo? É uma máquina, né, o nosso corpo. Aí vamos empurrar tudo pra dentro, esse negócio vai murchar, não vai não? Como é que vai ficar? É uma máquina, viu? Mas ele dá conta, tá? Ele dá conta. Na verdade, a gente pode sentir mal, sim, depois, né? Precisa cuidar disso, precisa olhar com mais carinho pra isso, pra não cometer esses exageros, principalmente misturar comidas muito fortes com bebida alcoólica, né? Ter o mínimo, ter o máximo, né, de cuidado possível. Mas é tão incrível o nosso corpo que, no outro dia, tudo volta a funcionar o normal, tá? Então, assim, a gente tem uma certa ressaca do organismo também, mas depois ele dá conta, viu, Ju? O que a gente faz no outro dia com a ressaca dos corpinhos que estão assistindo a gente? A cabeça, do tamanho desse monitor nosso, dessa TV aqui. Tem uma receitinha que vai ajudar a dar uma aliviada, tirar aquele mal-estar, né, do excesso de comilância, às vezes o excesso até de bebida alcoólica mesmo? Vou dar a principal receita, água, água, muita, muita água. Não existe nada milagroso, né, não existe nenhum shot, nenhuma receita que seja milagrosa, não. Mas beba muita água, que com certeza isso vai te ajudar demais depois desse período aí.